Olá, eu sou Raquel Mello, engenheira de alimentos e consultora da Verde Gaia, especialista nos sistemas de qualidade e segurança de alimentos. E eu sou Elias Temponi, advogado e consultor da Verde Gaia, principalmente nas áreas de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho, responsabilidade social e qualidade. Em conjunto, vamos apresentar para vocês o mini curso sobre potabilidade de água, como garantir o atendimento aos padrões estabelecidos pela legislação. A potabilidade da água é assunto da maior importância quando falamos em saúde da população. O consumo de água é essencial para a sobrevivência dos seres humanos. No entanto, junto com os benefícios que essa traz para a saúde, também ficamos sujeitos a alguns riscos quando não nos atentamos para a qualidade da água consumida. Para termos uma noção do problema, em 2016, a ONU estimou que mais de 300 milhões de pessoas correm risco de contrair doenças pela crescente contaminação das águas, isso considerando somente a África, a Ásia e a América Latina. Não é à toa que a norma brasileira que regula a potabilidade da água já se encontra na sua quinta versão, que desde 1977 vem passando por revisões e revogações, considerando o desenvolvimento científico acerca do tratamento e controle da qualidade da água, além de avaliação de riscos. Tais revisões tiveram como principais objetivos acompanhar os avanços tecnológicos e científicos para o controle da qualidade e garantir que, cada vez mais, a sociedade, as concessionárias de abastecimento público, as indústrias, as empresas em geral e o poder público estejam envolvidos e alinhados com a importância de seus papéis para garantir a qualidade desse bem tão precioso para a vida em nosso planeta. A última revisão nas determinações sobre o controle e potabilidade da água se deu com a publicação da Portaria 2914, em 2011, que, dentre várias modificações em relação à norma anterior, ficou caracterizada pelo maior rigor no controle da potabilidade. No entanto, em setembro de 2017, essa norma foi revogada. Para a criação do Código SUS, o Ministério da Saúde revogou cerca de 17 mil portarias, entre elas a 2914. Apesar dessa revogação, o conteúdo normativo relevante de todas as portarias revogadas foi mantido, só que agora com nomes diferentes. A Portaria 2914, por exemplo, agora figura com as mesmas determinações no anexo 20 da Portaria MS 05, de 28 de setembro de 2017. O fato é que sempre poderão existir pontos de dissidência quando falarmos em controle da potabilidade da água, principalmente quando as normas estabelecidas não são tão claras quanto alguns conteúdos. Por isso, nesse curso, procuraremos demonstrar as melhores práticas para atender às obrigações referentes à potabilidade da água, em especial quanto ao anexo 20 da Portaria MS 05, de 28 de nove de 2017. Legenda Adriana Zanotto